Você está na Coreia do Sul, em um mundo totalmente apocalipse, com armas escassas e tendo que enfrentar hordas de zumbi. Se disparar um tiro, você vai ser perseguido implacavelmente. Agora, para piorar a situação, imagine quanto anoitecer. E para piorar mais ainda, você tem 15 players nesse jogo para você enfrentar. Você tem um mapa para cumprir várias missões. Você vai conseguir?